Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, desejar deixar aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhum vídeo, aproveita e me siga no Twitter, arroba Galvani Renan, e você pode fazer parte do Telegram por apenas R$ 7,99, você já vira membro, já te adiciona lá, o link está aqui na descrição. O vídeo de hoje é para falar sobre a DLC 6 e a DLC 7, que a gente ainda não tem nenhum tipo de informação, é mais um silêncio aí da Konami perante algo tão simples, né cara, que poderia gerar um hypezinho para a galera, começar a divulgar algumas coisinhas, algumas faces, coisas bestas aí que a galera gosta muito e que já mexeria no ânimo da comunidade, mas nem isso os caras estão fazendo, tá? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que esperar, né, da DLC 6 e da DLC 7.0, tá? A DLC 6.0 eu não tenho nenhum tipo de informação por enquanto, mas como eu já falei, mantém os pés no chão, não esperem nada demais, não esperem ajustes de gameplay, não esperem mudanças significativas, esperem apenas o básico que está vindo nas DLCs, tá? Faces, talvez algumas chuteiras novas e atualização aí do Brasileirão no sentido dos clubes que vieram da divisão C para B, que vieram com nomes genéricos, agora eles vão se tornar com os nomes reais, é isso. Já a DLC 7.0 que vai ser a última DLC do PES que está prevista para vir um conteúdo específico da Euro, a galera já começou a pensar, pô, então vai vir um estádio novo, o que vai vir? Porque a Euro já está no PES, ela já está com seus placares, já está com as suas seleções, então o que seria essa DLC da Euro, tá? Na minha visão, é novamente o quê? Um pacote com faces, adicionando mais faces dos jogadores que estão participando da seleção, e a escalação da Euro, né, cara? A escalação mais atualizada possível que a Konami conseguia aí dos jogadores para deixar nessa DLC da Euro, que inicia de fato a competição em junho, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, o que poderia me surpreender é se viesse o patch da Euro nos uniformes, até porque esse PNG já está localizado desde o PES 2020 lá nos arquivos do jogo, Então é só a Konami ativar a parada para o patch ficar aqui no uniforme, eu não sei se isso pode ser ativado por eles na DLC 7.0, mas não esperem nada além disso também, tá? Vai ter aquelas competições da Euro referente ao My Club, talvez a Konami adicione as coisas referentes ao Match Day, mas nada demais, é realmente só complementando um pouco, deixando a Euro um pouquinho mais atualizada com o que ela vai ser na vida real. É isso, galera, não criem planos e expectativas para esse PES 2021, já era, já nasceu bem fraquinho e continua fraquíssimo essa versão do PES 2021. De fato, os fãs aguardam, esperam, imploram por alguma coisa do PES 22 e que alguma coisa também seja diferente perante a como a Konami vem tratando o seu jogo. É isso, galera, mantenham os pés no chão, como eu sempre falo, literalmente os pés no chão. Inscreva-se no canal, um grande abraço, valeu a nós, tamo junto.